Hotel, 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 hotel Foi de mim, você tinha, na unada toda Digo beat Thiago Mendes, de um jeito especial Vai te arrastar pro beck, toma, toma, toma Vai te arrastar pro beck, toma, toma, toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma O DJ do baile me bota, o DJ do baile me soca Toca, 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 toca Foi de mim, você tinha, na unada toda Digo beat Thiago Mendes, de um jeito especial Digo beat Thiago Mendes, de um jeito especial Vai te arrastar pro beck, toma, toma, toma Vai te arrastar pro beck, toma, toma, toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma A CIDADE NO BRASIL